Olá, sou o Nuno. Trabalho na Câmara Municipal de Lisboa há oito anos e faço este serviço de operador de gruas há sete. Sinto uma grande diferença na grua Epsilon, a estabilidade que ela dá e a segurança. E nunca vi uma grua destas a negar-se a levantar qualquer tipo de peso. A primeira coisa que faço é parar o carro em segurança, ligo a tomada de força, baixo as chapatas e levanto a grua em direção ao ecoponto. Abro a tampa do ecoponto, levanto o balde e faço o seu despejo. Em seis, sete minutos dá para fazer em total segurança sem nenhum problema. O que eu mais gosto nesta grua da Epsilon é ela conseguir fazer o maior número de ângulos na grua, que outras não o permitem. E levantar o peso sem qualquer problema, em qualquer ângulo que ela faça. Tenho situações na rua, que são ruas mais apertadas, e aí consigo fazer um ângulo mais agudo e consigo levantar sem peso nu. Consigo esticar a grua toda e consigo levantar no máximo mil quilos. E nós, como o nosso trabalho é transportar um peso solto, quando levantamos a grua, como é suave, o peso que estamos a transportar não balança, o que ajuda à carga e à descarga do mesmo. Isso torna o meu trabalho muito mais fácil e mais seguro. A grua ajuda e facilita muito o meu trabalho. A Epsilon responde 100% ao que lhe é pedido. Funciona super bem, é perfeita.